Quero compartilhar com vocês um projeto de uma área externa que eu acho que vocês vão gostar bastante. Nós ainda estamos comprando os produtos, tá? Não está na hora de executar exatamente. Então se vocês tiverem dúvidas ao decorrer aí, comenta para mim ali embaixo, que daí quem sabe na hora da execução posso fazer mais vídeos para vocês. Bom, deixa eu colocar aqui, é uma área externa de uma residência de quase dois mil metros quadrados, bastante grande, essa daqui é a parte frontal dela e não tem ordem aqui, gente, mas eu vou ir caminhando com vocês pela minha ordem aqui do meu álbum que vai ficar mais fácil, tá? Vamos lá, ó. Esse daqui é um corredor de acesso lá da frente da garagem até os fundos da casa. A gente colocou luminárias que tem foco, são bifocais, né? Elas têm um foco para cima e outro para baixo. Isso daí facilmente a gente encontra em marcas como Brilha, Save, Stella, Femart, Usina, pô, tem um monte de marcas, né? Algumas vendem um LED completo, outras vendem o LED integrado completo e outras vendem com LED avulso. Você compra a lâmpada à parte. Aqui, ó, repara aqui, ó. Aqui, ó, esse muro, ele acaba aqui, ó, tá vendo, ó? Então eu continuo com as mesmas extremidades de arandelas. As pessoas vêm caminhando por aqui, ó, e aqui a gente fez um detalhe com fita neon LED, tá? Por que que eu tenho usado muito neon LED em área externa, gente? Porque o neon LED, ele é IP67, só não pode ficar submerso, o resto tudo ele consegue aguentar jatos da água e tudo mais. Tem um monte de cores. Eu utilizo sempre a amarelinha, 2700K, Kelvins. E, cara, é uma maneira fácil, eu tenho optado mais neon LED do que fita de LED vedada. Aí a gente colocou espetos aqui, ó, em cada cica dessa daqui, a gente colocou um espeto. Você tá reparando aqui, ó? Depois vai dar para ver melhor. Vamos seguindo. Que é a área da piscina, né? Ó, se localiza aí. Aquele muro ali, ó. Que é a área da piscina. Nessa parte aqui a gente colocou neon LED também. O neon LED... Ah, editor, coloca aí, coloca aí. Uma vez eu tava no México e teve essa... essa piscina aí, ó. Tá vendo que feio? A fita é vedada, mas você viu como mostra os pontos? Fica feio, né? O neon LED, ele não tem esse problema, porque como ele acende por todo, assim, fica mais... fica mais uniforme a luz. Fica como se fosse uma fresta de luz. Então, utilizem neon LED. Aqui, ó, nessa sauna, que é vidro, né? Então, aqui eu tenho essa... essas duas arandelas. Essas duas arandelas, eu já volto aqui. Vamos lá. São arandelas Oca. Quer ver? É essa arandela aqui, ó, da usina, ó. Tá vendo? Bem simples. É um metal. Eu uso muito, muito essa peça. Olha só, como é que eu uso ela. Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Esse é um prédio antigo. Esse daqui, acho que é de 50 centímetros. Esse daqui de um metro, tá vendo? Ela é pra área externa, gente. Própria pra área externa. Pode pegar chuva, porque ela é vedada em cima. Olha ela aqui, ó, num projeto recente, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Tá vendo ali, ó? Aqui... Aqui eu tenho ela de um metro e meio... um metro e pouco, um metro e meio, acho que é. Não me lembra de cabeça, gente. Tá vendo a luz no chão ali? E aqui eu tenho elas menores, de 70 centímetros, tá vendo? Ó. Em todo esse embasamento aqui desse prédio, ó. Então, aqui é uma... a vista superior, né? Da minha passarela, lembra dela? Aqui é o muro com as arandelas. Aqui é a piscina, né? Aqui é minhas duas arandelas, tá vendo? Aqui eu tenho uns coqueiros baixos, umas plantas rasteiras. Então, eu optei por trabalhar pro espeto de jardim, porque se eu coloco embutido de solo, as plantas rasteiras tampam. Já o espeto eu consigo afastar ele um pouquinho mais, né? Se a planta cresce, eu afasto o espeto. Eu ranco o espeto da grama, ranco ele, puxo, foco de novo na planta. O espeto tem essa facilidade. Vamos pular um pouquinho aqui as imagens superiores. Ó, isso aqui é a parte da frente da casa, tá? Da frente da casa. Já vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é a frente da casa. Então, tem mais duas arandelas oca, né? Tem uma fita neon LED pra elevar esse patamar. Esses detalhes construtivos o arquiteto já havia previsto, ele um pouquinho elevado, pra que a gente colocasse o neon. Lá no segundo piso, eu vou colocar um fio de luz. O fio de luz é uma luminária linear de LED. Então, aqui, ó. Aqui é a... Não, ali, ó. Ali é a garagem, né? Então, aqui a gente colocou espetos de jardim, pra elevar essa parede que é baixinha. Aqui é aquele corredor de arandelas. A primeira imagem que eu mostrei pra vocês lá, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei uns refletorzinhos, ó. Bota a imagem do refletor aí, ó. Refletor de 10 watts. De 20 watts, desculpa. Por que eu coloquei o refletor? Inclusive, o refletor eu gosto muito do da Estela, que é o Vert, tá? Porque o refletor, ele ia me banhar de luz nessa parede, entende? Como um todo. E ali a gente tinha uma parede cheia de vegetação. Então, eu queria, pá, jogar a luz na parede como um todo, né? Aqui a garagem é uma luminária, é um fio de luz, né? Aqui também, o mesmo fio de luz lá da garagem. Aqui eu tenho neon LED, neon LED. Agora você consegue entender melhor. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar pra aquela, ó, parte de cima. Consegue entender? Tá vendo, ó? Aqui entra o carro, tem os refletores, aqui tem aquele corredor. Daí aqui tem os espetos de jardim e aqui tem o neon LED, tá vendo? Vou voltar. Aqui é a parte do lado... Ó, vamos voltar lá pro fundo, gente. Meu Deus, eu vou dar um nó na cabeça de vocês, mas não tem problema. O bom é que vocês ficam loucos igual eu, já tô louco. Gente, olha só. Lá é neon LED. Isso aqui é a parte dos fundos da casa, tá? Aqui é uma cozinha caipira, onde os nossos clientes, eles têm uma cozinha que é tipo um rancho, pros pais deles cozinharem porco, galinha, cozinha mesmo caipira, com fogão a lenha e tal. Só pra vocês localizarem. E daí a gente tem uma passarela enorme, aqui, ó, entre a casa principal e essa cozinha caipira, tá? Então aqui a gente colocou embutidos de solo, que eu trabalhei com embutidos de 12 graus. Aqui neon LED. Você repara que o embutido de 12 graus, ele ilumina o meu beril. Esse detalhe construtivo tinha sido muito falado pro arquiteto, pra mim, que ele falou assim, Valdir, de vez eu fazer um detalhe reto, eu fiz um detalhe chanfrado. E o bonito é esse detalhe chanfrado. Então quando a gente ilumina de baixo pra cima, olha que bacana que fica, né? Com a luz dos embutidos de solo. Aqui eu olhando pra casa principal, aqui eu tenho embutidos de solo. Ó, você já vai se localizar. Lembra da sauna que eu disse, ó, tem vidro aqui, ó? O vidro da sauna tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, a minha arandela oca lá que eu falei. Aí aqui nesses pilares, a gente colocou entre meio a eles, os embutidos de solo. Tá vendo? Ficou bem bacana, é um projeto legal. Espero que vocês gostem pra se inspirar. E eu quero mostrar isso aqui, ó. Pera, deixa eu ir mais pra frente. Isso aqui. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui é uma parte que entra na garagem da cozinha caipira. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma peça, é um sobrepor. Você coloca sobreposto, aqui, ó. Sobrepor line, ó. Sobrepor line, tem na marca Estela. Aí você coloca ele de sobrepor e você, ele cria uma fresta de luz no chão. E daí agora eu vou voltar lá, quer ver? Olha lá, ó. Olha que bacana que fica. Tá vendo? Você risca o chão. A gente não usou muitos deles, não. A gente só usou ali porque eu acho que ele cria uma informação visual bastante agressiva. Então não dá pra você sair colocando ele igual doido, não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração aí, desse projeto. E que ajude nos projetos de vocês. E se estiver usando essas ideias, marca lá no Instagram, em todos os lugares, todas as redes sociais. Hashtag Método Voldil Jr. Que eu adoro acompanhar os resultados. Tchau. 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 Tchau.